Música De acordo com o Ministério da Educação, dos mais de 7 milhões e 100 mil inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio 2013, cerca de 5 milhões de candidatos compareceram aos dois dias de provas. Por isso, o índice de abstenção foi de aproximadamente 29%, maior que o registrado em 2012. Os gabaritos oficiais vão ser divulgados até a quarta-feira, dia 30, no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Mas o resultado final do Enem 2013 somente vai ser conhecido na primeira semana de janeiro de 2014. E os candidatos também vão ter acesso aos espelhos de correção das provas para fins pedagógicos. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez um balanço sobre o Enem 2013. O Enem de 2013 foi um grande êxito. É o maior Enem da nossa história. Nós tivemos um crescimento de participantes efetivos de cerca de 20%. Tivemos mais de 5 milhões de participantes nos dois dias. E agora vamos começar a nova fase, que é a correção das provas. Nós tomamos medidas para termos mais rigor no processo de correção, especialmente das redações. Reduzimos as discrepâncias, aumentamos o número de corretores para ter bastante segurança no processo de correção. E, com isso, os estudantes terão a oportunidade de disputarem as vagas do SISU nas universidades federais públicas. Teremos as vagas que virão em seguida do ProUni, do FIES, que são os contratos de financiamento. Poderão ainda, nós teremos uma nova modalidade nesse Enem, que é o SISUTEC, que é o sistema para o ensino técnico, para aqueles que já concluíram o ensino médio e fizeram o Enem. E teremos ainda as vagas para o Ciências Sem Fronteiras, que já tem hoje 54 mil bolsistas. Nós queremos chegar a 100 mil bolsistas. O Ministério da Educação divulgou ainda que 36 candidatos foram eliminados do exame por publicarem fotos na internet dentro das salas de aula. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. 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 Obrigado.